Bom dia, povos! Aproveitando o sinal fechado aqui pra dar um alô. Vini, Mamas. Hoje tem resultado de sorteio lá na casa do Mamas mais tarde. Essa hora ficou tudo vermelho. Ai, meu Deus do céu. Vamos na luz, Kelvins... Ah, não, peraí que eu tenho que... Bom, conforme informado, lá no sinal, a gente parado no pedal, vim aqui pra casa do Mami e aqui tá uma beira de uma caixa. Que a gente vai falar. Daqui a pouco a gente fala, né? Vai falar você um pouco. Deixa de ser aparecidinho. Começou por uma cartinha que a gente recebeu. Então vamos lá. Isso aqui é bacana, gente. Olha só. Ver se tá dando um foco aí. Deu? Atrio, pra quem não se lembra, a gente fez o teste do Atrio Steel. Ó, na cara do... E aí... A câmera tá aqui. Ó, ó. A câmera tá aqui. Ele jura que o que filma é a tela. Não, é porque eu tô tentando tirar o alto foco do seu rosto, entendeu? A gente fez o teste do Atrio Steel. Ele tomou uma chuva e ele não gostava de água. Ele encharcou. E aí, a gente falou isso e a Atrio mandou essa cartinha que eu vou ler pra vocês agora. Olá, Henrique, maminha. Tudo bem? Tudo jóia. Primeiramente, nós da Atrio Sports sentimos muito pelo mau resultado com a vedação do GPS e Atrio Steel que receberam para teste no final do ano passado. Como grandes fãs do canal de vocês, estamos sempre de olho no que andam mostrando sobre o universo das bikes e, por isso, é sempre um prazer ter um produto nosso aparecendo nos reviews de vocês. Ao notarmos que a experiência com o GPS Atrio Steel não foi positiva, buscamos avaliar imediatamente o que poderia estar de errado com o aparelho. Analisando o caso, percebemos que o produto recebido por vocês era uma amostra de pré-produção, inclusive sem etiqueta de número de série. Pedimos imensas desculpas por submeter aos testes um produto não finalizado. Acreditamos nas seriedades do canal e nas avaliações realizadas e, por isso, sentimos muito que o engano da nossa parte tenha gerado a desaprovação de um dos nossos produtos. Como forma de retratação, enviamos novamente duas peças para que vocês dois possam usar, testar e avaliar mais uma vez. O canal Para Quem Pedala continua sendo o primeiro e único a testar o GPS. Estamos com moral. Esperamos que tenha uma nova e melhor experiência dessa vez. Aguardamos, se possível, o feedback de vocês e lembramos que esse modelo tem como característica principal sensor de cadência que vem junto ao GPS e a compatibilidade com cinta cardíaca não inclusa no conjunto, mas que vocês também receberam para teste. Está aqui. Novamente, muito obrigado pela oportunidade e contem conosco sempre como parceiros. Abraço, equipe Atres. Bem legal. Inclusive, o vídeo que o Mavinha fez foi inclusive o que ele fez com a vinheta manual, né? E você tinha colocado, acho que o título era Perdendo Anunciantes. É, então, na verdade, né? Que a gente, na verdade, a gente pegou de alguns produtos que deram problema, né? Sim, exatamente. E não foi só... E naquele episódio não tinha sido uma bombinha também de mão e tal. Isso, a gente tinha uma bomba da Crank Brothers, se eu não me engano. É, acho que é isso. Que ela... A teoria, ela era muito legal, mas o que a gente recebeu estava com os problemas. Mas aí, quando teve aquela feira que a gente foi aqui em Brasília, eles estavam lá. E aí eu falei... É que a gente falou da feira só no Stories, no Instagram. Isso, a gente não falou no vídeo. E aí eu falei com eles e eles me pediram para mandar um e-mail. Eles falaram que o meu caso foi o único caso no Brasil inteiro de... Azar da... Azar da... É, de recall da bomba. Inclusive, me pediram para mandar um e-mail com as fotos. Eu que estou em dúvida... Em dúvida não, em dívida. Não mandei ainda por falta de tempo. Mas eu vou mandar... Provavelmente eles vão mandar uma outra bomba. E aí a gente recomeça os testes junto com os testes do ato. Mas assim, de qualquer forma, muito legal porque... A gente fala isso, né? É uma postura que a gente imagina, pelo bem do canal do ponto de vista de credibilidade. De quando a gente pega alguma coisa que dá problema, a gente fala. E legal assim, das marcas... É, eu acho a postura da empresa legal. Porque tem gente que fica puto. Ah, tipo, está falando mal e fica com raiva. Então assim, legal da Atrio vir e falar, ó, não, tem problema e tal. Então, bem legal. Valeu, galera da Atrio. E assim, confirma que a gente está no caminho certo, né? Só pra completar, isso que eles estavam falando não é besteira, não é baboseira, não. Porque hoje, quem me acompanha lá numa minha PQP, viu que eu botei no Stories um treino com o Rodriguinho. Ontem, ontem, desculpa. Ontem. Ontem, eu botei um treino com o Rodriguinho. E o Rodriguinho me pediu o GPS da Atrio. Então, é ele que está usando. E aí, eu fui olhar, que essa carta a gente já recebeu há alguns dias, eu fui olhar naquele GPS que eles mandaram pra gente. Não tem, efetivamente, o número de série que fica aqui, ó. Depois, se vocês quiserem, até posto as duas fotos. Então, realmente, foi uma versão não finalizada. E esse aqui já vem com o nome da Atrio, já vem com o número de série, e tal, tal, tal. Bom, enfim, vamos testar e ver se funciona ou se não funciona. De qualquer forma, vocês estão esclarecendo isso. E legal Atrio, pela postura, pela sinceridade e ter mandado de volta. Vamos ver se a gente faz uns testezinhos. Não, toma banho com ele, velho. Toma banho com ele. Se ele resistir ao banho, a gente taca ele dentro do copo d'água. Então, a gente vai testando ele de vários jeitos. Aí, uma outra coisa muito legal, a gente adora dar resultado de promoção. E esse, na verdade, não foi a gente que escolheu, né? A gente só tá dando o resultado mesmo, porque o ganhador já tá sabendo. Inclusive, tem recado dele. Tem o videozinho dele aí, vocês vão ver. E essa promoção é uma promoção bem legal que a gente fez em parceria com o Hélio Souza. Pra quem não conhece, o Helinho é o técnico da Avancine. Inclusive, hoje tem episódio da Avancine, mas se você só vai publicar amanhã, então esquece. É, assiste a reprise. Promoção. Pra quem pedala, Hélio Souza e Mário Roma. Mário Roma também mandou um videozinho falando o escolhido. Roma, conta pra nós quantas taças de vinho você tomou antes de gravar aquele... Vocês vão ver que o bicho tá meio devagar. Ele tá até com sotaque de interior de Paulista. Onde você viu o cara falar... Ele falou assim, o ganhador... Onde que português era pois? Fala ganhador... Ô Roma... Eu não tô falando nada. A gente já foi acusado aqui de racista e de machista, agora é antissemita. Roma, um beijo. Um beijo pra vocês. Bom, então o vídeo do... Como é que é o nome do menino? Bernardo. O sobrenome dele, eu te confesso que eu não me lembro. Ele é lá no Rio Grande do Sul e depois o vídeo do Mário Roma pra vocês. Mas o sobrenome dele, vocês prestem bem atenção na pronúncia do Mário Roma. Claro. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bernardo Moreto Giglioli. Eu tenho 21 anos e sou natural de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Bom pessoal, acabei de receber a ligação do Mami, então me informando que o meu comentário foi selecionado e o ganhador lá no Instagram do concurso cultural, pra quem pedala, H3T e Brasil Ride. Realmente tô muito feliz com a notícia. Gostaria de dizer que vou abraçar esse projeto com toda a força. Vai ser um prazer enorme poder trabalhar com o treinador Hélio Souza. Dizer que vou dar meu melhor pra cumprir detalhadamente a planilha. Também dizer que não posso prometer nenhum resultado expressivo na prova, mas vou dar meu melhor. Também aproveitando a oportunidade, agradecer uma minha que foi extremamente gentil comigo que entrou em contato. Ao Henrique e à Dani também pela oportunidade. E agradecer pelo trabalho que eles vêm fazendo pelo ciclismo brasileiro como um todo nessa geração de conteúdo incrível que a gente tem todos os dias. Eu sou muito grato por isso e tenho muito respeito. Então tá, como mesmo eu disse lá no meu comentário no Instagram, agradecer ao apoio da minha família que me dá muito suporte todos os dias, nesse suporte que não é fácil. Aos meus amigos também, é claro. E dizer que a gente se encontra lá no Brasil Rádio Warm Up, então. Um abraço, bons pedaços a todos. Valeu! E aí galera, já temos um vencedor que vai encarar aí o Warm Up 3 dias, afinado nos cascos, forte, nem uma fera, e vai para as cabeças. Ele vem do Rio Grande do Sul, e o nome dele é Bernardo Gilioli. Essa é a fera que ganhou a promoção aí do Pra Quem Pedala, junto com o Helio de Souza e com a Brasil Ride. Então Bernardo, você ganhou um presente grego. Tua vida estava fácil e você não sabia. Agora se prepara para as planilhas do Helio. Conheço bem. Não é fácil, mas você vai ficar bom. E se prepara para encarar aqui a Brasil Ride. Três dias de mountain bike. De verdade. Esperamos aí Bernardo, bons treinos. Vai mandando notícias. Bom, agora trazendo nossa caixa para cá, que é a caixa dos uniformes. Na verdade é uma reposição de estoque de uniforme. E a gente tem que dar um só... Na verdade a gente nem viu. Vai saber se é reposição ou se é modelo novo agora. É só reposição de Breteles. Mas a gente tem um recado para dar para o pessoal com relação aos uniformes. Tem uma camisa lá? Posso pegar. Enquanto o Mami vai lá buscar, nossos Breteles, para quem não conhece, que é o forro Teme Evo. Que ele é bem legal. Foi um upgradezinho que a gente deu aí nos nossos Breteles. Na verdade a gente só começou a vender Breteles depois que a gente arrumou um que a gente realmente achava confortável. Então ele tem esse tecido assim que parece meio que um papel. É bem legal esse Bretel aqui. Bretel feito pela La Malha. E está aqui a etiqueta do forro. Aqui ó. Até os portos. Enfim. Disponível para venda lá no site pelo valor de R$260, não é isso? Isso. R$260,00. Deixar o link aqui para quem quiser comprar um Bretel. Com relação a camisa, que eu pedi até para o Mami pegar ali, valeu Mamas, que é a... O que acontece? Esses uniformes, os uniformes que a gente vende lá na loja, são uniformes aéreos. Ou seja, eles são mais justos. E volta e meia a gente está tendo problema de gente que... Ah, está apertado. Ou então... A maioria compra o tamanho e fica apertado. É. Porque ela é apertada. Ela é uma camiseta feita para ficar apertada. Então, por exemplo, eu tenho um i78 e estou com 77 quilos. Eu uso a M. Mas ela fica como se fosse um uniforme aéreo. Então ela fica realmente bem justa. Porque é o que a gente gosta. A galera que compete gosta. Os ciclistas lá fora, competidores, estão usando. Porque é uma camisa que ela não fica... Ela não fica com papo em lugar nenhum. Então na hora que você está pedando, ela não fica balançando e tal. Enfim. É, enquanto mais justa, mais firme fica o bolso também. É, mais firme fica o bolso, enfim. Então assim, só que se você não gosta de camisa mais justa, sempre compra um tamanho maior do que o que você geralmente usa. Então se você usa a M. Ah, mas se você não gosta dela, compra a G. Porque ela vai ficar um pouco... Então, se você tiver mais ou menos a minha altura, eu tenho um 78, 77 quilos, eu falei, ah, se você não gosta dela apertar, então compra a G. Entendeu? Porque tem muita gente comprando e fala, ah, ficou apertado. Mas a gente até tem um recadinho lá no site, na descrição, falando que ela é uma camisa mais justa e tudo. Mas então é interessante que compre. Para não ter essa coisa de mandar de volta, mandar tal. A gente faz a troca, geralmente, mas aí tem mais frete. É mais trabalho para todo mundo, né? Então só para avisar desse negócio do tamanho, que é interessante que você sempre compra um tamanho maior para vocês receberem logo, já poderem usar, já ficarem satisfeitos com o produto logo de uma vez. E aí, deixa eu aproveitar, depois a gente fala de novo isso, mas essa reposição de estoque que está chegando, a gente está padronizando todos os nossos uniformes nesse formato aqui. Então a gente tinha aqueles uniformes que tinha escrito Ride, que era o azul e vermelho com a faixa branca no meio escrito Ride, e o Para Quem Pedala Saia Com Clube, quem fazia era a RT. Então agora a gente mandou fazer com a Lamaglia, já nesse novo formato, que é o formato que a gente gosta mais. Então, vão chegar os novos, e os novos vão ser exatamente a mesma forma, o mesmo... quando chegar a gente repete isso, mas é já para vocês saberem que... Aí você vai falar assim, por que vocês fizeram isso? A gente acha esse uniforme mais fresco, mais equilibrado, ele não tem aquela telinha aqui na lateral, ele é todo dessa laica, então ele fica mais justo. A gente acha que a impressão fica mais bonito, porque na telinha a impressão não fica tão legal. Então tem uma série de coisas que esse uniforme é melhor. Tá? E, bom, então é isso, entra na nossa loja, dá uma olhada, a gente vai inclusive lançar uma nova loja, a gente está reformulando tudo, melhorando o sistema, até agora a nossa loja não está mais bonita, a gente não está satisfeita, então a gente vai melhorar isso, e aí vai mudar algumas coisas, logo nova, enfim, daqui a um pouco vocês vão ter várias notícias com relação a isso, mas por enquanto, dá uma passadinha lá. É, camisa azul a gente tem bastante, está com o estoque inteiro lá, carteirinha a gente tem também, garrafinha a gente tem também, eu acho que M, a gente tem quase que o estoque todo, então se vocês estiverem tentando comprar as camisas, ou algum item, e não tiver tendo, e lá tiver dando esgotado, bota lá nos comentários, que aí eu vou conferir, mas se tardar em uma semana, uma semana e meia, o estoque deve estar todo reposto. Beleza? Bom, então é isso pessoal, valeu galera, obrigado aí, valeu todo mundo, se inscreve no canal, segue nós, e... Bão demais. Até amanhã.